Está enveredando pelo lado artístico do DJ Recebam com carinho e com aplausos Pela primeira vez na linha do tiro DJ SF Pela primeira vez na linha do disco É espírito, se liga nessa ideia aqui então Quando ela me vê ela mexe Piripipipiri, piripiri, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiri, piripiri, piriguete Quando ela me vê ela mexe Piripipiri, piripiri, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiri, piripiri, piriguete Me saio a rodada, luz ao rosinha Decote enfeitado com um monte de purpurena Ela não paga, ganha com tesia Foge se a sua carteira estiver vazia Vai na licareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de top Ela usa brilho, piscina o vivo Quando toca reggaetão quer ficar comigo Quando ela me vê ela mexe Piripipiri, piriguete Vamos dançar, vamos dançar Eu agradeço, agradeço a prefeitura da cidade do recente A pessoa na rock, meu amigo rock Meu amor, rock É o sete, vem dançar, rock Porque foi na casa de rock Piripipiri, piriguete Fota de espelho na exibição Ela curte funk quando chega o verão No inverno, essa mina nunca sente frio Desquila pela night com o short e curtinho Um cinco e sete, de marido Ela gosta de cara comprometido Não tem carro, anda de carona Ela anda sexy, torna guaguetona Ela não é amante, não é prostituta Ela é fiel, ela é substituta Quando ela me vê ela mexe Piripipiri, piripiri, piriguete Bola devagar, depois desce Piripipiri, piripiri, piriguete Quando ela me vê ela mexe Piripiri, piripiri, piriguete Bola devagar, depois desce Piripipiri, piripiri, piriguete É governador, lá em Salvador Rio de Janeiro, Santos e Belô Todo mundo já conhece, sabe o que acontece Quando vê a gente, ela se oferece Mexe seu corpo como se fosse uma mola Dedinho na boquinha, ela olha e rebola Chama atenção, vem na sedução Essa noite vai ser quente, eu vou dar pressão Quando ela me vê ela mexe Piripiri, piripiri, piriguete Bola devagar, depois desce Piripipiri, piripiri, piriguete Quando ela me vê ela mexe Piripiri, piripiri, piriguete Bola devagar, depois desce Piripiri, piripiri, piriguete Papo, reitor, speed Dois pioneiros, senhoras Um beijo na boca É coisa do passado Amor agora é Quem namora é pelado Um beijo na boca É coisa do passado Amor agora é Quem namora é pelado Me joga as mãos pra cima Bate na mão da mão Me encha no seu corpo Vai descendo até o chão Me joga as mãos pra cima Bate na mão da mão Me encha no seu corpo Vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você beijar Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é Quem namora é pelado Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é Quem namora é pelado Oi E joga as mãos pra cima Bate na mão da mão E deixa o seu corpo Vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima Bate na mão da mão E deixa o seu corpo Vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você beijar Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é É namorar pelado Beijo na boca É coisa do passado Agora agora é Aí, fala sério E joga as mãos pra cima, bate na mão, e deixa o seu corpo vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na mão, e deixa o seu corpo vai descendo até o chão E beijo na boca, tá encoida do passado, agora, agora é, é namorado ferado Beijo na boca, tá encoida do passado, agora, agora é Beijo na boca, tá encoida do passado, agora, agora é, é namorado ferado Beijo na boca, tá encoida do passado, agora, agora é, aí, fala sério